Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Uma das grandes mudanças nesse draft que tivemos até agora com certeza foi da víbora Randy Orton indo para o show do Raw. E agora que a víbora está presente no show da Brande Vermelha, muito tem se especulado sobre o que ele deverá fazer. Como vocês já estão assistindo, o mesmo vem fazendo uma parceria com o King Corbin, já que eles fazem parte do time de Ric Flair para um combate na Arábia Saudita de equipes. Entretanto, recentemente vem sendo especulado que após isso, Randy Orton poderá em breve estar passando por uma face turn. E quem recentemente chegou na WWE causando impacto com certeza foi Kain Velasquez. Ele que inclusive terá um grande combate na Arábia Saudita contra a besta encarnada Brock Lesnar pelo título mundial. O fato é que vem sendo relatado que Kain Velasquez assinou um contrato de vários anos com a WWE. Especula-se que seja pelo menos três. E por estar perto de seu lançamento, recentemente o game da WWE, o 2K20, divulgou o overall de seus lutadores. E um overall que chamou muito a atenção nesses últimos dias foi da chefona Sasha Banks, que recebeu do game um overall de 80. E isso chamou muito a atenção porque em seu Twitter a mesma fez diversas reclamações, ainda revelando ter recusado fazer um comercial para a 2K dizendo que ela é estúpida por essas atitudes. Mais tarde, a outra super estrela Carmela respondeu que quando recebeu 80 de overall ficou bastante feliz, e que isso é apenas um jogo. E quase todos vocês já sabem que os superstars da WWE, Jeff Hardy e Matt Hardy são irmãos na vida real. E também muitos de vocês já sabem que Jeff Hardy vive tendo problemas extra-ring, sendo preso normalmente por estar embriagado ou usando substâncias ilegais. Inclusive, recentemente, Jeff Hardy sofreu algumas prisões das quais eu nem sequer lembrei de noticiar no Fast News. Por conta disso, recentemente, Matt Hardy em seu Twitter afirmou que se preocupa com seu irmão, mas não pode responder por suas ações. Matt Hardy afirmou que agora tem que se preocupar com dois filhos seus e um terceiro que já está vindo. Então, Jeff Hardy precisa responder por si próprio. Mas quem não gostou nada dessas declarações de Matt Hardy foi a esposa de Jeff Hardy, Beth Hardy. Ela em suas redes sociais afirmou que a família de Jeff Hardy é bastante falsa e para que não acredite em nada que eles dizem, apenas no que Jeff Hardy e ela falam. Mas quem ficou furiosa com essa situação foi a esposa de Matt Hardy, Abby Hardy. Primeiro, ela disse que as duas famílias moram a 20 metros, então se tivessem algum problema era simplesmente ir um na casa do outro. Ela também afirmou que a esposa de Jeff Hardy nunca gostou de Matt Hardy. E claro que Matt Hardy sente as dores de Jeff Hardy e não é nem um pouco falso. E para concluir, a esposa de Matt Hardy ainda afirmou que a esposa de Jeff Hardy fica ignorando os problemas. E isso irá acabar atrapalhando ainda mais Jeff Hardy se ela não os encarar. E essa confusão familiar teve tanto hard que ficou muito hard de falar. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!